Aqui estamos novamente em Luc Castellet para mais uma etapa do campeonato mundial de Fórmula 1 deste ano. A Renault conquistou sua primeira vitória no GP da França na corrida inaugural de 1906, mas foram necessários mais 73 anos para que eles pudessem conquistar a segunda. Eles vão se esforçar para encantar os fãs presentes hoje. São 15 curvas aqui no circuito Paul Ricard, 6 para a esquerda e 9 para a direita. A chuva está intensa e isso deixa a superfície escorregadia para a corrida. Mas por sorte, tem bastante área de escape disponível e espero que não precisem do Safety Car no grande prêmio de hoje. Vamos lá. Não será uma prova tranquila para os pilotos hoje. Nunca é. Ainda mais com a chuva caindo desse jeito. Anthony Davidson, é bom ter você conosco hoje. Qual é a sua opinião? Um pouquinho úmido, né? Para um piloto, há três grandes preocupações ao pilotar nessas condições. A água parada, a temperatura dos pneus e a visibilidade. Calcular a distância para os outros carros é bem complicado com toda a água que esses pneus da Pirelli para a pista molhada espirram. É hora de ver como os pilotos vão se organizar depois do treino classificatório emocionante de ontem. Sebastião Vettel larga da pole. Foi um treino de classificação fantástico para o tetracampeão. E Walter e Bottas vai se alinhar ao seu lado. Continuando com o grid, nós temos Albon, Verstappen, Ferreira e Leclerc, Ocon, Sainz, Raikkonen e Lancistro. O Hamilton de novo? O Hamilton de novo? E Gasly, Hamilton. Vai largar mais atrás por causa de uma punição no grid. Kvyat, Antonio Giovinazzi e Kevin Magnussen. Russell e Nicolas Latif. Está quase na hora das cinco luzes vermelhas se apagarem. Vamos ver quem vai liderar hoje. Fortalece esse vídeo aí que eu vou precisar da força de vocês. Talvez na metade da corrida a gente tenha que fazer um pit stop aí, botando pausa. Vamos ver como é que minha barriga vai conseguir lidar com essa corrida aí. Vamos lá. Fala galera Rafa Binária. Chegamos a mais um vídeo de Fórmula 1 2020 aqui no canal. Chegamos aqui na corrida do GP da França, circuito Paul Ricard, chuva. Não tenho nem ideia se essa chuva vai diminuir ou não, mas a princípio só no final talvez. A gente vai tentar tocar direto, né? Carro leve também. Eu quero carro muito leve na chuva. Eu vou tentar controlar tudo aqui no botão mesmo. Vou deixar econômico. Não vou deixar nada de combustível. Eu quero ficar bem tranquilão. Vou colocar isso até muito, cara. Vou colocar isso aqui. 13.6. Eu vou com 25 quilos só e o resto vai ser tudo na mão. Então se eu precisar vai ser de economia que eu tirei na curva. Eu quero carro leve, tranquilo. Não quero ficar apertando muito em botão. Eu quero só me concentrar com a corrida que não vai ser fácil. 13 voltas. É isso aí. Beleza? Vamos lá então galera. Vocês já sabem. Chama a família. Senta confortável. Aumenta o som. Pega a pipoca. Cruza o dedo. E a gente vai precisar da força de vocês aí pra gente fazer uma boa corrida. Beleza? Vamos lá. Vamos pra pista. Vamos lá. 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 Meu Deus do céu. Está escorregando demais. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Ali tem que usar só depois que a gente apontar o carro. Aqui é o nosso melhor setor. Vamos tentar jogar agora o médio e o colômbio. Vamos ver se a gente consegue assim até o final. Aqui fica com o carro leve, não me dá muito trabalho. Vamos lá. O Vettel acabou de fazer a volta mais rápida da corrida. Vamos lá. Já levei uma vista e tentei voltar devagarzinho ali, mas não deu. Muito cedo para ter tomado um aviso. Vamos lá. 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 O Bottas é um problema, hein? Praticamente já queimamos nosso excesso de combustível. Logo voltaremos à meta. Não espere demais para diminuir o giro do motor. O tempo está melhorando, mas ainda temos muita água parada aí. O melhor é você continuar com os intermediários por enquanto. Ó, a gente está... Não estamos muito longe dele não, hein? O que é o que é o que é? Só que o Bottas está chegando também. O combustível está indo né galera, vamos ter que mudar o sistema agora. E o Bottas também tem um carro muito superior ao nosso né galera, também tem isso. Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Definitivamente, ainda estamos com o pneu certo. Mas as condições para os slicks não estão muito longe. Nossa, o que ele está falando? Que bug horrível, Blood Master. Se inscreva no canal. Vamos economizar um pouco mais de combustível. Isso. Boa. Isso. A gente dá o pé antes agora. Boa noite. Boa noite. Se inscreva no canal. 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 Cuidado. Acho que você vai começar a perder a aderência nos pneus no ângulo. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Temos em torno de quatro voltas de combustível. Se inscreva no canal. 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 Só temos combustível para cerca de duas voltas. Se inscreva no canal. 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 É pra trazer alegria pra vocês E quando eu vejo que eu não tenho condições De às vezes estar sorrindo De estar brincando, estar alegre Eu prefiro não fazer Eu sempre digo Eu faço um canal Pra ser feliz Pra trazer alegria, pra jogar videogame Pra jogar jogos de corrida E nunca deixar nenhum jogo Nenhum problema afetar O principal fator Que é mostrar felicidade Trazer automobilismo Mostrar como é legal tudo isso Como é gostoso jogar Distrair vocês do dia a dia Então essa é a principal meta Espero que eu tenha atingido Apesar de todos os poréns Beleza galera? Então é isso, amanhã tem mais Fica por aqui Fiquem com Deus, tamo junto